O PT está esperando essa entrevista, né? A gente viu um clima difícil ali para os apresentadores com o presidente Jair Bolsonaro, não é? E com o Ciro Gomes me pareceu que a conversa fluiu mais facilmente, né? Ele teve facilidade, abordou vários temas e tal. Para Lula hoje, qual que é a tua expectativa? O Diego, anteontem, teve uma reunião do Lula com a equipe dele, o comitê de campanha, houve uma preparação, né? Recomendações de adotar um tom calmo, moderado, de estadista, de evitar um tom mais agressivo, mas ao mesmo tempo ter muita firmeza na abordagem de assuntos dos processos que o presidente Lula enfrentou e dos quais ele se livrou. São 25 ou 26 processos que foram encerrados e ter firmeza para fazer um contraponto, aí tem mais perguntas sobre corrupção, etc. Para o PT, a avaliação do PT é que vai ser um tom um pouco mais ameno do que o do Bolsonaro, mas também um tom duro e diferente do do Ciro. Com o Bolsonaro, foi tão duro porque o Bolsonaro mentiu o tempo todo. O William Bonner disse, olha, se eu xingou o ministro supremo, eu não xinguei ninguém de canalha. O William Bonner tem que lembrar. Xingou, xingou o Alexandre Moraes de canalha. A Renata Vasconcelos dizia, olha, o senhor na pandemia defendeu o indefensável, trabalhou contra a vacina. Não, não trabalhei. Não, o senhor trabalhou. Então, isso obrigou os apresentadores a fazer mais contraponto se eles tiveram que falar mais. Com o Ciro, fluiu mais porque o Ciro não precisava ser desmentido. Ele era indagado sobre questões programáticas dele. Teve logo no início ali um aperto sobre o discurso mais agressivo dele, mas ele não precisava ficar desmentido o tempo inteiro. Eu acho que com o Lula não haverá uma necessidade de os apresentadores atuarem, como com o Bolsonaro, como tem que fazer uma checagem na hora e fazer um contraponto na hora às mentiras. Mas acho que haverá algum grau de tensão, até porque o Lula é líder nas pesquisas. A relação dele com a TV Globo não é uma relação boa do ponto de vista histórico. Porque eu acho que nesse balanço aí o Lula tem crédito e a TV Globo tem débito pelo que já fez com ele no passado. Acho que nós vamos abordar isso aqui ao longo do programa. Não quero dar spoiler. Mas a entrevista está sendo vista como importante para o PT, porque é uma audiência muito grande. É o jornal de maior audiência da TV brasileira. Enfim, é um evento de campanha. O dia hoje foi dedicado a esse evento. O Lula estava com a voz muito ruim no final de semana. Houve uma recomendação para ele não falar tão alto nos últimos dias. porque estava berrando as vezes em alguns comícios, falando muito alto. E as pessoas disseram, olha, fala mais baixo, a voz fica melhor. É até uma boa recomendação para a gente também quando está comentando aqui, né, Diego? Então, teve uma preparação nesse sentido também. Essa parte mais técnica de cuidado com a voz também.